é mas você conseguiu passar e se passou o o sódio ter conseguido passar o e a lá treu um sem regeneração mano tu já é um guerreiro e se dá alguns são bastante ferozes ele possui presos enormes e patos poderosos em falar no temperamento costuma serem piedosos com seus inimigos nunca a razão de não se ouvir falar dele causando tanto destruição quanto os outros dragões anciões que habita áreas vulcânicas onde normalmente há poucas pessoas imagina como o teostra se comporta aqui no novo mundo precisamos descobrir a tarde a flagela de explosão e reduz dando a explosão vamos colocar uma redução de explosão então e então nossa bio dizia tá aí a arma de gelo afiação azul e fosse vida exploração de fraqueza dois em vez de resistência tordoamento e um nívelzinho de resistência explosão oito de defesa de fogo dá para comer resistência a fogo ali também se quiser e basicamente é isso aí já vai dar uma elemento crítico né também que a gente tem reforço de vida valeu mano rules e muito obrigado pelo prime mano valeu demais a moral fala um são obrigado aí mano seja bem-vindo não sei se você é novo por aqui rules mas valeu demais pela força cara e pariu então fez o tron o o batalha contra ele começava lá na arena dele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aê, me deu a janela que eu precisava. Abri a brecha na cara dele. Vem pra cá, Teostos. Chega aqui, meu bro. Isso, tchau. Ah, não. Não deu tempo. Vai, 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 vai. Não deu tempo, mano. Bora, parede, parede. Aê, tchau. Isso. Isso. Isso, garoto. Isso, garoto. Bora. Sai da frente. Sai da frente. Bora tentar montar. Montar, montar. Aí, garoto. Ah, caramba. Bora, bora. Cai, 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 cai. A gente tá todo brabo aqui. Tá na hora, hein, Teostra. Bora. Aí, garoto. Muito bom, mano. Bora, bora, bora. Agora sim, mano. Agora sim. Cai. Aí, mano. Bora, bora, bora. Pô, tá dando pra dar uma coça nele agora. Salve, Jesus. O diabo 2 eu não joguei, não, mano. O diabo 2 eu não joguei, não, mano. O diabo 2 eu não joguei, não, mano. Obrigado por seguir aí. Aí, garoto. Boa. Isso Muito bom, cara Nossa, velho Ou nada, velho Era isso que eu queria, cara Era isso que eu queria Vamos seguir, Spoutnik Será que a gente consegue Montar nele De novo Uh, mano Vou tentar Tentar, vou tentar Ai, rabada Deu, hein Deu tempo, hein Abre a brecha Na cabeça dele De novo Será que dá tempo Será que dá tempo Deu Monta, 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 monta Não deu Agora vai dar Pra montar, velho Montamos, mano Show Caiu, hein Caiu de novo, mano Uh, moleque Ah, teostrinha Agora você vai embora, né Vai não Não vai mesmo Voltou Voltou GG Ah, moleque Era isso que eu queria, gente Tá aí, mano Tá aí, mano 8 minutos 41 Será que deu pra melhorar A meta, velho Será que deu pra melhorar A nossa meta Que era de 13 minutos Tá aí Colocado no seu devido lugar Boa, mano Boa, 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 boa Essa luta foi legal, hein No começo o Pedrinha não deu certo Porque ele estava deitado Hum, entendi Desculpa não ter respondido aí, Jesus Que a gente estava num desafio aqui, cara De matar esse bicho Aí, ó Veio a gema E alta com decoração Pra fechar com chave de ouro Bom trabalho, camarada Sabia que você sobreviveria Fizemos um progresso incrível na pesquisa de dragões anciões E a Astéria está agitada de tanta empolgação Todo mundo está dizendo que foi graças a seu trabalho duro Mas camarada Dito isso Adivinha quem voltou com tudo Eu voltei com tudo E bem a tempo Meu tempo, pelo menos Ouvi dizer que vocês são responsáveis por todos os dragões anciões Nada mal Sabia que você ia matar a pau Foi por isso que o comandante e eu escolhemos você a dedo Para o início da conversa Mas também tem algumas notícias pra contar Lembra quando eu disse Que meu velho amigo me contou Que ele Ia rastrear um certo lugar cheio de energia Ele encontrou Ele encontrou pra valer Então estava pensando em ir e ver por conta própria A chance de ele explicar porque todos os dragões anciões começaram a enlouquecer Meu amigo tinha uma mensagem pra você Prometi que nossos caminhos se cruzariam novamente E acontecerá E não entrarei no barco até que cheguem aqui Isso é um convite Pessoal Que significa que vocês vêm conosco Sem más e nem poréns Vou deixar sua assistante descobrir o local de encontro e a pessoa de encontro Preciso fazer uma missão oficial Não vai sair contando para os outros Tudo que vocês precisam fazer é se inscrever na missão e aparecer Não se atrasem Ótimo trabalho tomando conta desses dragões anciões Com tudo que aconteceu devemos avisar a guilda imediatamente Mandar aí o capitão preparar o navio Ainda não está claro porque os dragões sonhões voltaram para a fenda do ancião É como se tivéssemos sido atraídos pra lá Vamos ter que continuar pesquisando até obtermos as respostas De qualquer modo começaria a juntar informações Tem algo a dizer? O mirante andou fazendo planos novamente Ele já... Pra onde esse coroa está indo agora? Onde quer que seja, suponha que Agora seja seu destino também Você e sua parceira Vou tomar conta das coisas por aqui Lembre-se que não importa o que aconteça Sua parceira sempre estará ao seu lado pra te ajudar E nós estaremos aqui também esperando por você Descubra o que tiver que descobrir Mas prometa que vai voltar pra casa Eu quero ver a cutscene E a gente sai e entra de novo pra ver Quanto tempo demora pra matar ela Você está realmente fazendo isso? Eu preciso esperar Eu vi, mano Conversando com a minha irmã Rara ela vira em casa Boa Importante, mano Pra despertar um elemento Você precisa ter mais munição e elemento Pois é Muito difícil ter isso agora no jogo Tem que pegar a armadura do Kirin, né, mano? Esse lugar é lindo, hein, cara? Olha que coisa linda Lindo, né, esse lugar, cara? Quando um dragão, um ancião morre Se o corpo dissolve no inflúvio A energia que acumula Com o tempo que formou essa fenda Mas nos anos mais recentes Eu senti um desastre Emigas do mundo Não me gusta o sonho disso Precisa-se, meu amigo Algo está terrível Muito lindo esse lugar, cara. É dentro. Mãe de Deus. Mãe de Deus. Há vários anos que a energia de bioenergia do antigo. Isso. Mesmo eu nunca esperava que isso fosse tão enorme. Espera. Isso é muito puro. Isso não é realmente. Não! Sério, mano? Pois é. Nossa, olha isso, gente. Isso é lindo demais, velho. Eu não lembrava disso, não. Estamos no final aqui, Psy. Eu tenho que parar isso. Tudo bem. Você tem isso? Eu vou lhe voltar para a segurança enquanto você mantém nosso novo amigo aqui em Bay. Não deixe ele deixar o nest. E eu quero dizer, não. Não, não. Não, não. Faça o que você tem que fazer. Faz tempo que eu não te enfrento em Xenodiva. Faz tempo, velho. Ah! Oh, não! Isso é difícil! Ah! Você conseguiu! Enfim! A gente procurou mais munição e elemento ali e não achou, não. E aí, galera! Estamos aqui na Xeno. Não lembro muito a coisa dela. Faz um século aí que eu não enfrento. Tá dando um dano bom, mano. Tô considerando um dano bom, hein. Tô achando que o dano tá legal. Eu achei que ela ia me derrubar. Será que dá pra jogar ela na parede? Não testei essa mecânica ainda nela. Vamos ver aqui. Caiu? Nem sei, mano. Bom que o pé dela é bem fraco, né, mano. Caiu? 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 Nossa, mano. Vou morrer. Tô achando que tá dando um dano bom. O que vocês estão achando, mano? O dano tá muito bom. Eita. Aqui tá bem duro, hein. Tô achando que tá... Tô achando que tá dando um dano muito bom. Tomamos uma rabada Caiu Você pode fazer isso, nós podemos fazer isso Não importa o que aconteça, eu vou estar aqui para você, nós somos uma equipe deslizável Será que a gente consegue... Colar na cabeça dela aqui, ó Não importa o que aconteça, eu vou estar aqui Não importa o que aconteça, eu vou estar aqui Caraca, o bicho está se afastando muito, mano Caiu Estou bravo Voou Voou, voou, voou Não sei quanto tempo passou Talvez se eu bater, como é que eu faço para voar mesmo? Já vai voar automático, né? Vamos lá 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 Vamos ver se a gente consegue uma montaria, velho. Não dá pra subir aqui não, né? Não dá pra subir aqui não. 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 Ah, é só... Não dá pra subir aqui não. 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 Não dá pra subir aqui. Não dá pra subir aqui não. Não dá pra subir. Deixa existente mesmo. Vamos lá. Salve no alguém. Salve no alguém. Ele é muito bom estar nele, mano. Salve no alguém. Ele é muito HP, mano. Salve no alguém. Com certeza dá para melhorar o tempo nele, né? Vamos lá. Eu acho que ele tem um dragão. O que é isso, mano? Ah, não, velho. Eu acho que ele tem um dragão. Eu acho que ele tem um dragão. Eu acho que ele tem um dragão. Morri, mano, não. Eu acho que ele tem um dragão. 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 vocês sabem se dá para jogar lá na parede se dá eu não explorei muito isso né e sabe outra coisa que eu não explorei muito os momentos que ela caia eu deveria ter focado mais na cabeça dela e não na pata só que ela se levanta tão rápido que eu acabava e atacando mais a pata o meu é o nosso amigo aí o cadete lista extra né e é isso cadete Sim. 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 Bem-vindo para a sua nova casa! Eu melhor peguei um pouco de peso. Isso vai ser um trabalho difícil. Agora, eu não lembro se o fim do Iceborne acaba mais ou menos assim também. Jogão, né mano? Jogão. Eu estou pensando nessas runs que eu fizerem de armas novas, de postar no canal, sabe? As principais batalhas. Porque sempre ajuda a galera que está começando com alguma arma específica, né? O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena? Postam uns dois vídeos por semana para não ficar flodando. Já mostro a buildzinha. Pelo jogo... Run pelo jogo base e tal. Sempre tem, mano. Gente nova sempre tem. Toda semana eu recebo comentário. Aqui nessa live não teve um monte de gente aí falando que zerei ontem, zerei hoje. Tô quase zerando. Ficaria mais ou menos tipo aqueles canais que fazem algumas runs novas de Dark Souls. Aí o cara faz uma build puridex. Build não sei das quantas. Mas... Aí pega algumas partidas principais. Contra alguns monstros que dão mais trabalho e tal. E posta pelo menos as principais. Não sei. Eu zerei ontem sofrendo. Tá vendo? Sempre tem. O foda é que para chegar até o Fatalis a gente tem que fazer... Sim, sim. Fatalis é o monstro final da Diceborne. Depois dos créditos. Para chegar no Fatalis você tem que pôr MR100, né mano? O problema é esse. Vai um chão, né? Se tivesse uma forma assim de... Subir MR100 até rapidinho, né? Da hora, né meus amigos? Da hora. Eu curti muito essa run de SA, mano. Foi uma arma que eu joguei menos. Passei a amar muito mais a arma. Gostando muito da arma. Espero que vocês tenham curtido aí também. Ei! Como vai? O que você está aqui? Eu sabia que era apenas um minuto de tempo. Você está pronta para mexer as coisas? O novo mundo espera. Vamos procurar. Estilhaço de perdiacho recebido. Uma nova cena foi adicionada. Ei, parceiro. Sabe um bicho que eu gostaria de enfrentar antes de seguir? Kirin, mano. Kirin foi um bicho que me bateu muito. Queria tentar devolver o couro. Mas não enfrenta o Kirin por agora, né? Qual seria... O nível do Kirin seria no rank 49, né? Pessoal, muito obrigado aí pela participação na live, hein? Pelo bate-papo. Pela moral. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.